No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você um exercício que pode ser feito com super bend. Pra você que me segue, está me pedindo e implorando Ah, professor, mas eu trabalho viajando muito e não consigo treinar onde eu estou, né? Então, já adianto que não tem desculpa não. Adquira um super bend para fazer um treino para todos os grupos musculares do corpo. Hoje eu vou mostrar só um exercício. Poderíamos dizer que um conjugado de exercícios, né? Pra dois grupos musculares, pra bíceps e ombro ao mesmo tempo. Então, vamos lá essa dica. Já não é mais desculpa. Esse pequeno pedaço que eu tenho aqui é onde eu vou treinar e onde você vai treinar também. Vamos lá? É o seguinte, ó. Você vai pisar, né? Você pode pisar com os dois pés, né? Pra fazer isso aqui. Ou com um só. Se você pisar com um só, vai ficar mais leve. Muitas vezes o super bend que você comprou é muito forte. E aí você pode ficar difícil, né? Se você pisar com os dois pés. Mas pisa com um, né? Vou pisar com um. Olha só. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar meu cotovelo junto do quadril. Então, ele não vai nem pra trás, nem pra frente quando eu subir. Tá? Ele não vai nem fazer isso e nem fazer isso. Certo? Eu vou prestar atenção nele pra que ele fique aqui. Por quê? Porque o movimento é esse aqui, né? Até aqui você treinou o bíceps pra subir, né? E aí, ó. Ombro. Não precisa esticar o braço todo. Desceu. Já desce aqui. Observe que você vai trabalhar ombro e bíceps duas vezes, né? Aqui, pra subir, você contrai bíceps. Certo? E aí, você vai agora treinar, trabalhar ombro. E agora, ombro de novo. Ombro na subida, ombro na descida. E agora, o bíceps na descida. Certo? Então, na subida e na descida. Então, o movimento é esse aqui, ó. Pode até colocar o outro braço mais aqui atrás. Contrair o abdômen, ó. Não precisa esticar o braço todo. E desce. Sobe. Sobe. Desce. Desce. Outra preocupação que você tem que ter. Na hora que vocês subirem o cotovelo, mantém ele reto aqui, ó. A tendência é se fazer isso aqui. Certo? Então, ó. Um. Um. Dois. Dois. Um. Um. Dois. Dois. Certo? Então, fica aí essa dica. Em breve, eu vim com mais dicas para todos os grupos musculares. Glúteos, pernas e tudo mais. Para que vocês possam. Até peitoral dá pra você trabalhar com esse super dente aqui. Então, um grande abraço a todos. Deixa aquele like, desde já. Se inscreve no canal. E até a próxima dica. Ah, detalhe. Compartilha para um amigo seu que. Que anda preguiçoso e dando desculpas. Certo? Tchau, gente. Até a próxima.